Quando você passa, todo mundo fica olhando Sainha bem curtinha e blusinha coladinha No peito de silicone, um sapato, salto alto Você toda linda, joga o olhar de safadinha Logo chego junto com um whisky energético Te faço uma dose e você já tá na minha Quando você passa, todo mundo chega junto Rebola descendo, descendo toda patricinha Só um copinho vai, só um copinho vai Você toma um copinho, se alegre inteiro e vai Só um copinho vai, só um copinho vai Você toma um copinho Só um copinho vai, só um copinho vai Você toma um copinho, se alegre inteiro e vai Só um copinho vai, só um copinho vai Você toma um copinho, se alegre inteiro e vai Você toma um copinho vai, só um copinho vai Você toma um copinho vai, só um copinho vai